Pera aí, assim não. Não, assim não. Mas não tem nada de mais. Tem sim, tem sim. Pera aí, meu filho. Ele não sabe que era assim. Vai mostrar com sacola. Vai, vai mostrar. Não sabe nem bater o corpo. Vai. Já. Vai, mãe, aí. Olha que bem eu sou, ó. Vai, tira uma... Deixa eu ver como que ficou. É só apertar na tela. Tem que ter um banho, né? Eu tomo um banho, claro. Tem que ter um banho, claro. Menino do céu. Vai, agora vai aqui na... Tem que ter material de plástico, né? Tem que ter material de plástico, né? Ah, por que, coitadinho? Vai cá, mãe. Pera. Aonde que tem que apertar? Uma tela, só dá um toque. Ah, tá. Moderna, cara. Ai, não, então. Pera. Vai, vai, giz. Aí, ó. Putz. Agora começou a ir volando, o Silvio Santos. Agora só...